Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver algumas questões que já caíram nas provas da segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e o tema de hoje são as frações. Vamos lá, a primeira questão de hoje caiu na OBMEP 2017 no nível 1. Dá uma pausa no vídeo sempre que possível e tenta fazer por conta própria caso você esteja estudando para a segunda fase. André, Bernardo e Carlos retiraram respectivamente 1 sobre 2, 2 sobre 7 e 1 sobre 14 do total de doces de um pacote. Item A. Quem retirou o menor número de doces? Muito bem, item A é sempre muito simples. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar as três frações correspondentes ao número de doces que André, Bernardo e Carlos retiraram do pacote e vai verificar qual desses números, qual dessas frações é maior. Simples assim. Então, André retirou meio, 1 sobre 2. Fazendo essa conta, 1 dividido por 2, isso vai dar 0,5. Agora, fazendo a mesma coisa para Bernardo, pegando a fração de doces que ele retirou, 2 sobre 7, basta a gente fazer a divisão também, 2 divididos por 7. Isso aí vai dar 0,28 alguma coisa, mas já é o suficiente para a gente perceber que o Bernardo retirou menos doces do que André no pacote. Para Carlos, é a mesma coisa. Carlos retirou 1 quatorzeavos do total de doces do pacote. Então, o que vai acontecer? Fazendo essa divisão aí, 1 divididos por 14, dá 0,07. É visível dessa forma que quem retirou o menor número de doces, ou seja, a menor fração aí, é a de Carlos. Ou seja, Carlos retirou o menor número de doces. Item A resolvido. Item B. A quantidade de doces que restou no pacote corresponde a que fração do total? Muito bem, qual que vai ser a estratégia aqui? Inicialmente, antes dos três amigos retirarem doces do pacote, havia 1. Como assim? Havia 100%, certo? 100% é a mesma coisa que 1. Então, a fração que corresponde ao número de doces do pacote é exatamente 1 antes de André, Bernardo e Carlos retirarem os doces. Então, a nossa ideia aqui é pegar esse valor e tirar o número de doces que cada um pegou. Então, vamos lá. O pacote estava cheio e André retirou metade. Então, a gente vai subtrair 1 sobre 2, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer para os doces que Bernardo pegou, 2 sobre 7. A gente vai subtrair. E também 1 sobre 14, que foi a quantidade de doces que Carlos retirou. Então, basta a gente fazer essa conta aí. Primeira coisa, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Vamos deixar tudo em fração para facilitar um pouquinho aqui. E agora, como a gente tem aí um caso de subtração de frações, é preciso deixar todas as frações com o mesmo denominador. E, para isso, a gente vai precisar usar o mínimo múltiplo comum para os íntimos MMC. Como que funciona isso? Bom, a gente vai pegar todos os denominadores daquelas frações ali, 1, 2, 7 e 14, e tentar achar o mínimo múltiplo comum. Mas é bem fácil, veja só. Vamos colocar aí os números um do lado do outro e vamos fazer aquele esquema bem clássico. Pegar e dividir todos esses números aí que derem pelos números primos. Vamos começar pelo 2 aqui. Bom, o 1 não dá para dividir. O 1 já está no 1, então a gente não precisa mexer nele. 2 divididos por 2 fica 1. 7 não dá para dividir por 2. E 14 divididos por 2 fica 7. Bom, agora fica fácil perceber que o outro número primio que a gente vai ter que usar aqui para transformar todos aqueles números ali em 1, os números restantes, é o 7. Porque, veja, 1 já está no 1, então a gente não precisa mexer nele. 7 divididos por 7 dá 1 e 7 divididos por 7 dá 1. Ou seja, quando todo mundo chega no 1, a gente pega aqueles números ali que a gente utilizou para fazer as divisões e multiplica eles. 2 vezes 7 dá 14. É um esquema bem tranquilo para você chegar no denominador de uma fração aí quando você vai fazer subtração ou adição de frações com denominadores diferentes. Então, 14 é o MMC que a gente estava procurando. Então, vamos colocar tudo isso aí numa fração só. E agora o que a gente vai fazer? Bom, 14 divididos por 1 dá 14. 14 vezes 1 fica o próprio 14, menos 14 divididos por 2 dá 7 e 7 vezes 1 dá 7, menos 14 divididos por 7 dá 2 e 2 vezes 2 fica 4. Finalmente, 14 sobre 14 fica 1 e 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, a nossa fração ali, quando a gente faz a subtração dessas quatro frações, vai ficar como? Vai ficar 14 menos 7 menos 4 menos 1, tudo isso sobre 14. 14 menos 7 menos 4 menos 1 dá 2. Então, temos 2 sobre 14. Repare que nessa fração aí, tanto o numerador quanto o denominador são pares. Então, a gente consegue simplificar. 2 sobre 14 a gente fica com 1 sobre 7. Então, essa é a resposta desse item. Sobrou 1 sétimo da quantidade inicial de doces que havia no pacote. Item C. André deu 15 doces a Carlos e ficou com o mesmo número de doces que Bernardo. Quantos doces havia inicialmente no pacote? Muito bem. André foi lá no pacote e pegou um determinado número de doces. Vamos dizer que havia inicialmente x doces no pacote. E a nossa missão, a partir de agora, é calcular o x. Bom, o André pegou metade dessa quantia. Então, ele pegou x vezes 1 sobre 2. Essa é a quantia de doces que o André pegou. Só que ele vai dar 15 doces para Carlos. Então, dessa quantia, a gente subtrai 15 para saber com quantos doces o André ficou no final disso tudo. Já no caso do Bernardo, como a gente viu no enunciado, ele pegou 2 sétimos da quantidade de doces que havia no pacote. Bom, 2 sétimos dx, ou seja, 2x sobre 7, quando a gente faz a multiplicação. A questão disse que depois que o André deu 15 doces para Carlos, a quantidade de doces do André ficou a mesma da de Bernardo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar as duas quantias. Ou seja, a quantidade de doces de André, x sobre 2 menos 15, tem que ser igual à quantidade de doces de Bernardo, 2x sobre 7. Eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo agora. Primeiramente, aquele 2x sobre 7 que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, subtraindo. E aquele menos 15, eu vou passar para o lado direito, somando. Então, vai virar mais 15. E vamos ter isso, x sobre 2 menos 2x sobre 7 igual a 15. Agora, a gente tem que dar um jeito de igualar os denominadores daquelas frações ali, x sobre 2 e 2x sobre 7. O MMC entre 2 e 7, você já deve saber, é 14. 14 sobre 2 dá 7, 7 vezes x, 7x. 14 divididos por 7 dá 2 e 2 vezes 2x fica 4x. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 7 menos 4x sobre 14 igual a 15. 7x menos 4x dá 3x. Beleza? E agora, a gente tem que achar o x, certo? Então, eu vou passar aquele 14 que está dividindo, multiplicando. E vamos ter o quê? Vamos ter 3x igual a 210. Passando aquele 3 dividindo, a gente consegue, finalmente, isolar o x. x vale 210 sobre 3, que dá 70. Portanto, havia 70 doces no pacote inicialmente. Próxima questão da ObMap 2012, do nível 1. Alberto, Beatriz, Carlos, Dulce e Eduardo ainda dormiam quando sua mãe saiu e deixou uma vasilha com jabuticabas e a instrução para que fossem divididas igualmente entre eles. Alberto acordou primeiro, pegou 1 quinto das jabuticabas e saiu. Beatriz acordou depois, mas pensou que era a primeira a acordar e, por este motivo, pegou 1 quinto das jabuticabas restantes e também saiu. Os outros 3 irmãos acordaram juntos, perceberam que Alberto e Beatriz já haviam saído e dividiram as jabuticabas restantes igualmente entre eles. Item A. Que fração do total de jabuticabas coube a Beatriz? Bom, mais uma vez, a gente vai representar a fração do total de jabuticabas como 1, 100%, certo? Então, o que acontece? Desse 1, o Alberto foi lá e pegou 1 quinto das jabuticabas. Então, fazendo essa conta aí, 1 menos 1 quinto dá 4 quintos. Ou seja, quando a Beatriz foi lá pegar as jabuticabas, havia 4 quintos do total. E dessa quantia que havia restado, a Beatriz pegou 1 quinto. Então, dos 4 quintos que havia, Beatriz pegou 1 quinto. Fazendo essa multiplicação aí, vai ficar o quê? 4 vezes 1 dá 4 e 5 vezes 5 dá 25. Ou seja, a fração do total de jabuticabas que Beatriz pegou é 4 sobre 25. E essa é a resposta desse item. Item B. Quem ficou com a menor quantidade de jabuticabas? Quem ficou com a maior quantidade de jabuticabas? Bom, temos duas perguntas aí. Mas vamos analisar primeiramente a fração de cada um, de cada uma dessas 5 pessoas aí que pegou a jabuticabas. O Alberto, como a própria questão falou para a gente, pegou 1 quinto do total e saiu. Já a Beatriz, como a gente viu no item A, pegou 4 sobre 25 do total de jabuticabas. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que calcular as frações dos outros amigos. Então, vamos lá. Tínhamos 100%, 1, certo? Do total de jabuticabas. Alberto pegou 1 quinto, então sobraram 4 quintos. Beatriz foi lá e tirou 4 sobre 25 do total. Então, tinha 4 quintos e ela tirou 4 sobre 25. O MMC entre 5 e 25 é o próprio 25. E 25 sobre 5 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Menos 25 sobre 25 dá 1. E 1 vezes 4 fica o próprio 4. Ou seja, o total de jabuticabas que sobrou em fração, depois que a Beatriz pegou, foi 16 sobre 25. E essa fração aí, 16 sobre 25, foi dividida igualmente entre os três amigos, Carlos, Dulce e Eduardo. Ou seja, cada um deles pegou exatamente 1 terço da quantia que havia sobrado, que são os 16 sobre 25. 16 vezes 1 fica 16 e 25 vezes 3 fica 75. Então, Carlos, Dulce e Eduardo ficaram com 16 sobre 75 do total de jabuticabas cada um. A nossa missão agora é ver qual que é a maior fração dessas aí e qual que é a menor. Vamos lá. Qual que vai ser a nossa estratégia para ver qual dessas frações aí é maior e qual que é menor? A gente vai jogar todo mundo no mesmo denominador. Ou seja, a gente pode usar o mínimo múltiplo comum aí entre 5, 25 e 75, que, por sinal, é o próprio 75, e fazer algumas transformações aí proporcionais às frações para que a gente possa ver exatamente qual fração é maior e qual fração é menor. Bom, 1 quinto, se a gente multiplicar por 15 em cima e embaixo, vai ficar 15 sobre 75. Então, a fração de Alberto pode ser essa aí, 15 sobre 75, o valor é o mesmo. A mesma coisa a gente vai fazer com a Beatriz. vai transformar aquele denominador em 75. Para isso, a gente vai multiplicar por 3 em cima e embaixo. 4 vezes 3 dá 12 e 25 vezes 3 dá o 75 que a gente quer. Então, a fração de Beatriz é 12 sobre 75. E já no caso ali de Carlos, Dulce e Eduardo, como o denominador já está em 75, a gente mantém. E agora, com os denominadores iguais, fica fácil perceber que a menor quantidade de jabuticabas coube a Beatriz. 12 sobre 75, enquanto os outros três amigos, Carlos, Dulce e Eduardo, ficaram com as maiores quantidades. 16 sobre 75 avos cada um. E essa é a resposta dessa questão. Item C. Ao final da divisão, nenhum dos irmãos ficou com mais do que 20 jabuticabas. Quantas jabuticabas havia na vasilha? Bom, vamos relembrar do item B as frações correspondentes às quantias que cada um ficou de jabuticabas. No caso do Alberto, 15 sobre 75. No caso da Beatriz, 12 sobre 75. E no caso dos outros irmãos, 16 sobre 75. O fato é, essas quantias aí, embora eu não saiba exatamente quantas jabuticabas são, eu sei que são números inteiros, certo? Por exemplo, Carlos, Dulce e Eduardo, eles pegaram ali 16 sobre 75 do total de jabuticabas. Só que essa quantia, 16 sobre 75, com certeza é um número inteiro de jabuticabas. Então, vamos olhar bem esse 16 sobre 75. Veja, o que isso quer dizer? Tanto para Carlos, para Dulce, quanto Eduardo, quer dizer que a cada 75 jabuticabas que havia na vasilha, eles ficaram com 16. Então, há essa proporção aí. Se fossem, por exemplo, 150 jabuticabas, Carlos, Dulce e Eduardo ficariam cada um com 32 jabuticabas, já que a cada 75, eles pegam 16. Agora, veja que interessante. Essa fração, 16 sobre 75, é uma fração irredutível. Ou seja, não tem como a gente simplificar ela. Isso quer dizer que de 75 jabuticabas, Carlos vai ficar com 16. Só que, como a gente viu, se fossem 150 jabuticabas, Carlos ia ficar com 32. Mas nenhum dos irmãos, nenhum mesmo, ficou com mais de 20. Então, as quantias de jabuticabas já estão aí. Alberto ficou com 15, Beatriz ficou com 12 e os demais irmãos ficaram, cada um, com 16 jabuticabas. Ou seja, na vasilha, havia exatamente 75 jabuticabas. Item C, resolvido. Bem, essas foram as questões de hoje sobre frações. Espero muitíssimo que você tenha gostado, porque por hoje era isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, bons estudos, tudo de bom. E até a próxima!